Olá, meu amigo, minha amiga. O que nós podemos esperar do futuro? Você está ansioso? Você está preocupado? Você está nervoso? Pois bem, você não está sozinho, não. Tem muita gente, a maior parte do povo brasileiro e do mundo está passando por isso. Mas tem gente que está dormindo muito tranquila, a gente vai falar delas também. Se você chegou agora, se inscreva no Portal do José e vamos ampliar aqui as nossas reflexões, os nossos horizontes. Vamos trabalhar em cima de algumas questões que os meios de comunicação não trabalham. Se você chegou agora, então, se inscreva, ajude a compartilhar o nosso conteúdo aqui que está fazendo o nosso espaço crescer tanto, até de uma forma surpreendente para mim. Eu tenho que ficar muito feliz de ter tanta gente como você aqui comigo, aqui nesse ambiente. Gente, vamos pensar aqui numa frase de Bertold Brecht, para abrir nossos trabalhos aqui. O que é roubar um banco comparado a fundar um banco? Você acha que banqueiro está dormindo preocupado no Brasil com o que está acontecendo? Eu garanto a vocês que nunca eles fizeram tantas consultorias e estudos para saberem como é que eles vão ganhar mais dinheiro ainda com a desgraça alheia. Qual a diferença que tem entre um banqueiro, um miliciano, um traficante, um criminoso de uma maneira geral? É que, em todos os casos, essas pessoas que eu me referi, elas ganham algum dinheiro com uma atividade que não é amparada pela lei. Atividades que são consideradas imorais, mas não são amparadas pela lei. Os banqueiros não. Eles realizam uma atividade imoral amparada pela lei. Inclusive, eles sempre ajudam a eleger representantes que vão cuidar de todo o aparato legal para que eles possam te roubar, para que eles possam agir de uma forma bem estelionatárica ou de uma forma agiotística para tirar toda a sua gota de sangue que ainda resta no seu corpo tão balanceado, tão abalado diante das situações que a gente está vivendo aqui. Gente, eu tenho conversado com muitos pequenos empresários, muitos empreendedores. Você sabe que eu também sou pequeno empreendedor. Tenho lá minhas atividades, várias carteiras de trabalho assinadas. Então, nós que estamos vivendo essa situação, de fato, a gente fica muito ansioso. E vocês sabem que a ansiedade é um sistema que paralisa a gente diante da nossa impossibilidade de mexer ou alterar o futuro. Quando você sabe de algumas coisas que estão sendo feitas no presente e que vão abrir caminhos lá no futuro, você caminha com menos ansiedade porque você, pelo menos, já tem um horizonte. Agora, quando você está com a venda nos olhos e te botam para caminhar no meio da rua passando o carro para todo lado, de fato, você fica absolutamente aterrorizado. E qual é o sistema e qual é o cenário que a gente tem hoje aqui? Vamos fazer aqui uns pequenos cortes. Se você ficar apenas se pautando pelo que dizem os economistas das grandes redes de televisão, você vai quebrar a cara, meu amigo, porque eles vivem num mundo diferente. Miriam Leitão não tem nenhum tipo de empreendimento. O Sardenberg, os economistas que a Globo coloca ali, são pessoas do mercado financeiro. São pessoas que têm a sua mente voltada para que o sistema funcione para justamente gerar dinheiro para os agiotas, os abutres nacionais e os internacionais. Por falar em abutre, saiu que é uma matéria no Intercept que diz isso, confirma o que eu estou dizendo, né? Coronavírus. Bancos pressionam empresas de saúde a aumentar preços para lucrar com a pandemia. Então o Intercept escutou algumas pessoas do mercado e eles têm conversado livremente como é que as empresas vão aproveitar agora para alavancar, para ter mais lucro. É aumentar preço, porque as ações sobem e por aí vai. Esse pessoal não está preocupado com nenhum ser humano. Já há estudos, há muito tempo, que mostram que as pessoas que trabalham nesse tipo de atividade, eles têm um grau de psicopatia muito avançado. São pessoas que não se importam com o ser humano, são pessoas que estão apenas o tempo todo jogando suas energias e seus conhecimentos para beneficiar pequenos grupos econômicos. Quando a gente analisa essas coisas, a gente consegue pisar um pouco melhor nessa estrada, né? Quando você entende como o sistema está lidando com isso, aí a gente tem que pegar aqui o Jornal Globo e pegar a coluna do Sadenberg, não, do Merval Pereira, a gente vê que eles estão fazendo aquilo que eu já coloquei em alguns vídeos anteriores. Eles estão separando a figura de Guedes da figura de Bolsonaro. Porque Bolsonaro é aquele bêbado que fica fazendo escândalo na frente do bar, junto com os seus apoiadores, enquanto o roubo está acontecendo no caixa lá atrás da empresa. Então ele distrai, fica todo mundo preocupado com isso e vamos embora. Se vocês observarem, os grandes meios de comunicação não estão colocando reflexões de como o Brasil tem que ser formatado economicamente no futuro. Eles estão aqui tratando de questões no cotidiano, mas a gente não amplia a nossa reflexão crítica do país que a gente quer, dos problemas que nós sempre tivemos, das distorções que a gente tem e se é justo, por exemplo, o sacrifício do povo brasileiro todo representar lucro para pequenos grupos. Então quando você vê, por exemplo, o Merval Pereira, ele diz que Guedes também não pode ser demitido, entre outras coisas, porque ele representa a garantia de um caminho seguro na economia, por mais que se possa haver discordâncias pontuais. Então Guedes, para esse pessoal, para o grande sistema, para os grandes capitalistas, para os grandes psicopatas, para os grandes endinharados, ele representa um caminho seguro. Mas ele representa um caminho seguro para mim, para você, que estamos vivendo a economia de verdade, para o pequeno empreendedor, para esse déficit social que o Brasil tem, de saneamento básico, educação, habitação, cultura, tudo, ciência, tecnologia, empresas, industrialização. Será que esse ministro é o homem que pode ajudar o Brasil? Não, para esse Brasil de verdade que eu vivo e que você vive, não. Gente, só para citar o que está acontecendo agora, o sistema jurídico permite para muitos bancos, que você que é pequeno empresário, se você atrasou, se você ficou encalacrado, que eles invadam a sua conta de pessoa física e tirem tudo que você tem lá dentro. E se você não gostar, você vai às portas da justiça. E as decisões judiciais, em sua grande maioria, acabam sancionando de uma forma muito branda os bancos. Então o sistema agiotístico, o sistema dos abutres, ele está montado há muitas décadas no nosso país. Infelizmente, mesmo nos governos de esquerda, bancos não perderam absolutamente nada. Eles não tiveram nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de diminuição nos seus lucros. Ao contrário, eles puderam fazer uma série de planos de crédito e consignação, arrebentaram com os aposentados, isso em plena luz do dia, e continuam fazendo isso sem nenhum tipo de abalo. Eles têm ali no ministro Guedes o seu representante psicopático, Mor. Guedes não tem experiência a ajudar o povo. Guedes trabalhou numa ditadura, Pinochet, uma ditadura corrupta que matava pessoas. Matava estudantes, jovens, intelectuais, artistas, opositores, religiosos, parlamentares, para gerar dinheiro para os mesmos grupos econômicos que ficaram podres de rico no Chile, com o apoio de uma figura como Guedes. Alguém que se propõe a prestar o seu serviço, o seu conhecimento, para uma ditadura sangrenta, para um campo de concentração, para um holocausto, esse homem realmente não pode ser considerado um homem gabaritado para pensar no cidadão de carne e osso. E aí você, antes que você pire agora, você fala assim, Pô, mas qual é o horizonte para a gente? É possível fazer alguma coisa? Olha, com esse governo que a gente tem o presidente da república que está como um cara no corredor da morte para a cadeira elétrica, a gente não pode esperar muita coisa, não. Os abutres estão de olho na carniça, mas muitos abutres começam a se afastar do presidente da república para não serem confundidos com eles, para serem preservados. O ministro Guedes está simplesmente fazendo todas as atividades que garantam solidez ou garantam lucratividade para banco. Uma das primeiras medidas foi dispensar R$ 1,2 trilhão para a caixa de banco. Isso os meios de comunicação se fingiram de mortos. Eles não colocaram esse debate, não colocaram essa iniciativa, como uma questão a ser analisada pelas pessoas, a ser de conhecimento do cidadão brasileiro. Os bancos estão lotados de dinheiro para emprestar dinheiro para mim, para você, para as pessoas que estão agora em muitas dificuldades, as pessoas estão muito apreensivas. A gente vivenciou no Brasil um período que nenhuma empresa estava com capital de giro, as empresas estavam totalmente descapitalizadas, a receita de todo mundo já estava descendo e as despesas sempre em sentido contrário. O que está acontecendo agora? Quem já estava muito ruim das pernas está sendo obrigado, se quiser viver com a sua empresa, a pegar dinheiro em banco. Isso representa o quê? Depois que passar o coronavírus, a gente vai ter ainda uma queda no faturamento das empresas, a demanda não vai vir rápido, as pessoas não vão voltar a consumir, as pessoas não vão voltar a circular da mesma forma como foi há muitos anos atrás. Então a gente vai ter uma queda na receita de todo mundo. E um aumento nas despesas, porque o prazo de carência de seis meses só vai empurrar essa bola de neve lá para frente. Daqui a pouco está todo mundo encalacrado de novo e a gente só vai ampliar o sofrimento, angústia, e a gente não vai resolver nada com esse tipo de governo, com esse tipo de política econômica. Muitas pessoas falam, mas o que se pode fazer? Gente, quando o Fernando Ricardo implantou, ou liberou aqui, que os abutres nacionais e internacionais pegassem empresas e serviços públicos para explorarem, o BNDES deu dinheiro para essas pessoas. Por exemplo, as empresas que exploravam pedágio, rodovias, elas ficaram com prazo de carência de cinco anos. Cinco anos sem recolher um centavo para os cofres públicos, depois de ter recebido dinheiro e explorando pedágio. Então se isso foi feito para beneficiar pequenos grupos, por que não pode ser feito um plano a longo prazo, um plano de grande investimento, de grande estímulo, de fortalecimento da nossa economia, e também um programa de governo que volte as energias do nosso país para recuperar o déficit social que a gente tem. Aí a gente pode, de fato, movimentar a economia de uma forma independente. Com esse grupo de psicopatas, entreguistas, salafrários e estelionatários que estão no governo Bolsonaro, com esse presidente em sepulto, esse cadáver em sepulto, que está à frente da área política, de fato a gente não pode esperar absolutamente nada. Se a gente tem esse tipo de informação, pelo menos a nossa ansiedade diminuiu pouco, porque a gente não está com a venda nos olhos, perdido aí nesse tiroteio, nesse meio desse trânsito todo. A gente sabe o que a gente pode esperar. E desse pessoal eu não espero absolutamente nada. A gente tem que tentar administrar nossas vidas para diminuir o nosso sofrimento e o número de danos e tentar cada vez mais jogar informações, cada vez mais a gente se unir, cada vez mais a gente se organizar para forçar mudanças que vão ao encontro, vão na direção de políticas que possam salvar o povo brasileiro, salvar os empreendedores, as pessoas que trabalham honestamente, as pessoas que têm sonhos e que dedicaram suas vidas em alguns projetos e que com esse governo aí a gente não tem a menor perspectiva de ter uma sobrevivência a longo prazo. Gente, fica as suas reflexões, se você concordou, mande suas críticas, sugestões e até o próximo vídeo. Tchau, gente!